Essa música chama O Destino Se Intraçou. É uma história que eu estou vivendo agora de uma pessoa que eu tive um bom relacionamento desde 1985 e nos encontramos agora. Um encontro muito bacana, de uma palavra que o seu Zé também falou pra mim, pra mim, em busca, e eu fui em busca, e essa palavra busca é o começo da música, que é o que eu estou fazendo hoje, em busca de um grande amor. Em busca, lararara, de um grande amor encontrei você. Por tanto tempo não podia, um dia, te esquecer. Em busca, em busca, lararara, de um grande amor encontrei você. Por tanto tempo não podia, um dia, te esquecer. Larararara, encontrei nosso retrato, lararara, no outro dia encontrei você. O Destino Se Intraçou, esse amor é pra você. Basta querer, pensamentos no passado, me dariam um recado, vou reencontrar você. Você, você, você marcou em minha vida, não teve a despedida, larararara, todo esse tempo esperei você. Minha garotinha, lararara, todo esse tempo me amorei você. Encontrei nosso retrato, lararara, encontrei nosso retrato, larararara, no outro dia encontrei você. Pensamentos no passado, me dariam um recado, vou reencontrar você. Você marcou em minha vida, não teve a despedida, larararara, todo esse tempo esperei você. Minha garotinha, lararara, todo esse tempo me amorei você. Basta querer Vou reencontrar você Lá, 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 Tchau, tchau.